Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar uma dica para você sobre rede móvel. Às vezes você está em algum local aí que o sinal 3G ou 4G está muito fraco, às vezes não conecta e às vezes altera para a rede 2G, no qual você mal consegue utilizar a internet. Então eu vou passar uma dica para você hoje muito interessante pessoal, que vai facilitar para você o acesso à internet, onde a conexão não é muito boa, o sinal não é muito bom. Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações. Então vamos lá pessoal, aqui onde eu estou no momento, para você ter uma noção, vou ativar aqui o pacote de dados móveis e nesse momento ele conectou na rede H+. Porém, alguns instantes atrás ele não estava conseguindo conectar, justamente por o sinal estar um pouco fraco, como você pode ver, apenas dois sinalzinhos ali, o sinal está muito fraco e às vezes ele desconecta. Como você pode ver pessoal, o sinal aqui já alterou para a rede 2G, aqui tem um E aqui acima e a gente mal consegue utilizar a internet. Então qual que é a dica pessoal? Você vai acessar as configurações do seu smartphone, às vezes pode mudar um pouco essa configuração de acordo com a versão do seu Android, mas geralmente você vai localizar as configurações do seu cartão SIM, o seu chip, que geralmente fica em conexões ou configurações de redes, algo do tipo, você vai localizar a opção redes móveis. E olha só pessoal, aqui em seleção de banda você vai selecionar a preferência do tipo de conexão. Como a configuração está automática, então ele vai procurar o sinal mais forte. No meu caso, no local onde estou agora, o sinal 2G está mais forte, por isso ele conecta apenas no 2G. Então o que eu aconselho você a fazer, o que eu sempre faço quando estou nessa situação? Eu seleciono aqui apenas 3G, que assim ele vai conectar apenas na rede 3G. Não vai ter interferência da rede 2G. Você vai ver aqui que ele vai conectar, como você pode ver, conectou na rede H+. Ele permanece conectado mesmo com o sinal fraco pessoal, porque mesmo com o sinal fraco, a rede 3G ou a rede 4G ainda é mais vantajosa do que a 2G com sinal forte. Então basta alterar para apenas 3G. E ao você concluir o que estava fazendo, ao você retornar para um local que o sinal é mais forte, você volta para a conexão automática, porque assim se você for para um local que tiver apenas 4G, por exemplo, o 3G não vai funcionar. Então você volta para o automático. Então essa dica pessoal, espero que seja útil para você e para mim. Eu sempre faço isso quando estou em um local onde o sinal está um pouco fraco, e só fica alterando para o 2G e preciso gentilmente usar a internet. Eu faço essa configuração aí e funciona muito bem. Então, se você gostou da dica, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal para acompanhar as próximas dicas, e aguardo você aqui no próximo vídeo. Até mais, valeu!